elas não ficam aí pra você não, segundo a bíblia em hebreu, quando morre o homem só é dado morrer uma vez depois que ele morreu, vem o juízo e aí ele vai pro inferno pra um período temporal não consigo imaginar o inferno eterno seria injusto nosso tempo aqui, nossa linha de tempo é muito pequena diante da régua da eternidade tá, vem cá, mas quando você cita a bíblia, eu acho que você tem que ser literal a bíblia não é citar a bíblia pra dizer que o outro tá errado, mas na minha opinião, quando é pra me agradar, é a minha opinião, não na bíblia é muito certo, o inferno é eterno não é se você acha ou deixa de achar caso que você ache, eu também posso achar que esses demônios também sejam espíritos rebeldes e que Deus, que tá errado na parada toda, eu posso inverter tudo se for questão de opinião não, você vai seguir a bíblia, segue a bíblia de cabo a rabo, da forma literária sem interpretação sua do seu achismo não tem nada a ver não tem nada a ver como rei E aí